Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar Do que eu sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero, só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te encontrou tudo que eu não sei dizer